Senhor presidente, vereador Arildo Lima Júnior, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, servidores, aqueles que acompanham pelos meios de comunicação. Eu havia me preparado para falar sobre um único tema, mas, frente às várias intervenções que aqui ocorreram, eu vou ser obrigado a mudar um pouco o eixo da minha intervenção para estar atrás de alguns assuntos. Primeiro, as PPPs, os planos de parceria público-privada. Nós temos um artigo no projeto de lei que diz exatamente o seguinte, ele é uma cópia literal do projeto de lei do governo federal, que nós também combatemos. que naquilo que o governo e o executivo não tiver condição de fazer, pode-se fazer PPP, inclusive na área de saúde, na área de educação, em qualquer área de serviço do serviço público. Aí é uma questão de conceito. Alguns defendem o Estado mínimo. Eu defendo um outro tipo de Estado. Eu defendo que o Estado assuma as suas responsabilidades naquilo que é a sua obrigação. E as PPPs nada mais são do que uma possibilidade de se colocar dinheiro público de forma rentista dentro do capital privado. Segundo, em relação aos sindicatos, nós temos e conseguimos se inscrever na Constituição de 88, a liberdade e a autonomia sindical. Eu sempre defendi, e vou continuar defendendo, a Convenção 87 da OIT, que garante a mais ampla liberdade sindical. Eu acredito que quem tem que avaliar se uma direção de sindicato cumpre as suas obrigações ou não é a categoria. E a categoria, a cada três anos, quatro anos, cinco anos, tem um instrumento para rever isso, que é o processo eleitoral. Então, quando a gente não concorda com a direção de um sindicato, nós vamos lá e votamos em outra chapa para dar uma condução efetiva para o nosso sindicato. nesse aspecto, em relação ao corte de pontos e dialogando com a Iara, que esteve aqui usando a tribuna dessa casa, de fato, o prefeito cometeu um erro, sim, ao mandar aquele decreto para fazer o desconto dos dias parados. É uma forma de pressão que todo patrão usa, seja ele público ou privado, para pressionar os trabalhadores. Uma outra coisa, senhor presidente, que também eu gostaria de tratar nesta tarde é com relação à condição do meu mandato. Como vocês sabem, em 2015, em setembro, eu me desfiliei no Partido dos Trabalhadores, assim como toda a organização que eu milito, todos os membros da esquerda marxista. uma organização política que, durante 36 anos, 35, esteve no processo de construção do Partido dos Trabalhadores. Já em 2002, mesmo sendo minoritário, nós fazíamos uma discussão dentro do partido, ou seja, para que o partido mantivesse minimamente os seus compromissos originais com o seu estatuto, com a sua carta de princípio, ou seja, colocando no centro os interesses da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Entretanto, por conta do realismo político, a maioria da direção do Partido dos Trabalhadores entendeu que seria necessário aplicar nesse processo o conceito de real política, ou seja, construir alianças, e essas alianças foram construídas sempre ao centro e à direita. Por isso que, em 2002, nossa posição política se colocou radicalmente contra as alianças que foram feitas para, em tese, garantir a governabilidade do presidente Lula, que fez uma aliança com um representante da alta burguesia, do capital e das grandes corporações, que foi o Zé de Alencar. Durante os dois governos do Lula, nós combatemos nesse sentido, porque uma série de reformas não eram realizadas porque feriam os interesses das pessoas, dos setores que compunham essa aliança. Na primeira eleição da presidente Dilma, o cenário das alianças mudou um pouco. passou a ser o PMDB. E, a partir daí, com a questão da crise econômica, o PMDB, que tem uma voracidade brutal para ocupar cargo e sempre ocupou a maioria dos cargos sem nunca disputar uma eleição depois da redemocratização do país, é importante que a gente frisar isso, o PMDB, agora, no segundo mandato, através do seu Eduardo Cunha, que deveria, na minha opinião, estar preso, não deveria estar na Câmara, junto com outros setores, capitaneado pelo presidente do Senado, dá curso a um processo de impedimento da presidente Dilma. Nesse cenário, nós fizemos a desfiliação do PT, fazendo a crítica política. é óbvio que eu sempre fui um defensor de uma ampla reforma partidária, inclusive uma reforma que pudesse valorizar os partidos políticos, e a gente não ter essa série de sopa de letrinhas que são utilizadas circunstancialmente em qualquer processo eleitoral. Dito isso, nós ajuizamos no Tribunal Regional Eleitoral uma ação declaratória, ação declaratória é exatamente o seguinte, eu entro no Tribunal Regional Eleitoral declarando que me desfiliei do Partido dos Trabalhadores aplicando o conceito da justa causa, porque o partido, na minha opinião, rompeu com seus princípios e com seu programa. O processo transitou de maneira normal, o tribunal entendeu que não havia essa ruptura do programa do partido. Isso em nenhum instante implica a discussão do mandato da cadeira que nós temos aqui em relação a isso. Então, vou continuar exercendo o meu mandato e continuar na justiça procurando demonstrar que os votos que eu recebi foram votos dados em cima de uma plataforma de natureza política, que eu sou muito claro em relação a isso. Eu não peço voto, eu apresento uma proposta. poderia ter utilizado uma ferramenta que eu condeno há anos, que é a janela partidária. Essa janela partidária foi negociada na mini-reforma eleitoral e foi negociada em Brasília com deputados federais e senadores, exatamente com o setor mais podre e corrompido da Câmara dos Deputados e do Senado. Porque eles já vislumbravam a possibilidade de fazer essa transição de partido. O que acaba, de certa forma, desmoralizando a atividade política. A atividade política é extremamente desmoralizada no Brasil e os partidos políticos o são também por conta desse troca-troca de acordo com os interesses momentâneos de indivíduos ou de grupo. Então, nós não utilizamos a janela partidária porque nós achamos que, inclusive, ao não fazê-lo, nós estaríamos abrindo uma discussão pedagógica com a população para a população saber exatamente o que é um mandato e o que é partido. Hoje, nós temos muito poucos partidos no Brasil. Nós temos uma série de legendas, sopas de letrinhas que favorecem a corrupção, favorecem interesses menores. por exemplo, o Levi Fidelis, que é presidente de um partido. Normalmente, as pessoas falam mas o que é esse Levi Fidelis? Ele recebe dinheiro do fundo partidário, ele busca recursos em campanha eleitoral, ele recebe doações. Então, atrás daquilo que parece uma pequena bobagem, existe uma circunstância que abre e abre a possibilidade para que esse mar de lama que é a prática política aqui no Brasil possa adquirir um volume maior. Então, nesse aspecto, eu preferi ficar com a minha consciência, preferi ficar com aquilo que penso, preferi ficar com a minha coerência política e com a posição da organização política que eu mantenho que é a esquerda marxista. e digo isso de maneira muito clara. Eu fui filiado ao PT 35 anos. Nesses 35 anos, fizemos todos os combates necessários dentro do partido, fora do partido, discutindo política e é isso que nós temos que fazer quando nós estamos num partido político. Então, nós chegamos à conclusão que, infelizmente, essa ferramenta que nós ajudamos a construir durante 36 anos, ela havia se esgotado. É óbvio que nós temos no Partido dos Trabalhadores homens e mulheres e jovens honestos, lutadores, comprometidos com as causas populares. São pessoas que ainda mantêm o sonho daquilo que nós ajudamos a construir em 1982, mas que hoje já não é mais aplicado pela sua direção. A esses, nós rendemos os nossos respeitos porque sabemos e estamos com eles combatendo ombro a ombro todo dia para fazer prevalecer os interesses da classe trabalhadora. Então, eu gostaria de tranquilizar, principalmente, as pessoas que votaram e trabalharam na nossa campanha, vereador Aril, que nós vamos continuar exercendo o nosso mandato até o fim e vamos continuar combatendo para manter a nossa cadeira aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.